Eu sou o Barreto e tá começando mais um vídeo, rapaziada, no vídeo de hoje. O que vamos fazer no vídeo de hoje, amor? Comprar uma. E eu, rapaz, bom demais. No vídeo de hoje, vou comprar uma mansão para minhas calopsita. Pra quem não sabe agora, eu tenho dois filhotinhos de calopsita. É, ele tá. Ele cuida mais de pio. É, porque é tipo assim, os papais que eram os calopsita dela. Goku e Alekina. É. É, abandonaram os filhotinhos deles e a gente pegou eles pra cuidar. A gente virou os pais deles. E eles estavam num ninho, tipo uma caixinha de sapato. Tá ficando muito apertado e eles já tão virando adolescente, né, amor? Que eu tô indo pra faculdade. Tão virando adolescente e a gente pegou. Ela precisa comprar uma casinha pra eles. Digna pra eles morarem, né? Pra eles terem os aposentos deles. É barato, né? A gente tá indo no pet shop agora pra comprar. Rapaziada, ó. Lembrando, estamos de quarentena, então. Já vou colocar minha máscara aqui. Eu acho que ainda vai dar pra me escutar enquanto eu tô com a máscara. Segura aqui, amor. Aqui, vamos ver. Mano, máscara top, Tijuana. Tijuana estardo pra gente. Certinho, hein? Tá. Dá pra ver? Beleza. Cadê seu amor? Tá na mão? Então, rapaziada, vamos ir lá comprar a grande mansão da nossa calopsita. Ó, a gente tá indo aqui. Ó, seguinte. Eu pensei que não ia gastar dinheiro com essas calopsitas. Mas tô vendo que eu vou gastar dinheiro pra caramba. Porque eu tava vendo uma gaiola de calopsita. 200 reais, você acredita? Numa gaiola. Mas fazer o quê? O bom que cão por uma vez vai durar pro resto da vida. Até pros netos dela. Porque meu amigo... Elas enjoam. Daqui uns anos ela vai querer... Ah, enjoa de casa. Vou querer se mudar. Tem buquedo, tem puleiro. Tudo isso? Tem bebedor. Tem um monte de coisa. Tem bebedor. Ai, meu pai. Tô lascado. Então, rapaziada. Ó, a gente tá indo ali no pet shop. Quando a gente chegar lá, eu volto pra vocês. E rapaziada, se liga. Ai, dá uma lá. Inspirar de máscara é ruim. Tem pena. Ele sai da academia. É, não tô treinando. Então, ó. A gente vai chegar lá no pet shop e vai mostrar as casinhas pra vocês. E no próximo vídeo, vamos ver a reação das calopsitas entrando na mansão que a gente vai comprar pra elas. Então, vamos ir lá comprar as mansões da Calopsita. E 10 mil quilômetros andados, estamos chegando. Meu, é enorme, hein? Vamos lá, vamos entrar. Já tô vendo aqui umas gaiolas das boas. Vamos lá. Não sei se pode gravar aqui dentro. Acho que pode. Isso aqui? Olha, que lindo. O que você tem que dizer, amor? Rick, 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 Rick. Rick, 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 Rick. Rick, 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 Rick. Eu não achei linda não, você achou? Ah, essa daqui então, o que você acha? Nossa, barato, hein? Olha isso aqui, vem cá. Vem cá. Meu, tem muita gaiola enorme aqui, velho. Tem essa, tem a parte pra eles brincar aqui. Isso aqui é os brinquedos já embutidos já na gaiola, né? É. Deixa eu tirar essa aqui. Mano, muito. Isso aqui eu não tô gostando muito dos preços. Linda, quanto custa essa? Amor, não tira do lugar não, vai lá ver do outro lado. 500 reais, linda. Ah, até que não tá caro. Mas tá caro. Opa. Tá caro e não tá caro. Essa aqui que você queria, com rodinha? É. Nossa, mas ele é enorme, não é tão, cara. Achei que era mais cara. Claro que não, linda. 600 reais, não é tão. Mas é muito forte, né? É, mas... E tem lugar lá no apartamento? Não. E tem mais pra cá, tem um monte de coisa. Rapaziada, ó. A gente tá olhando ainda aqui as mansões. E olha essa daqui. Meu, eu moro aqui dentro desse negócio. Eu consigo morar aqui. E tem umas pra lá, enorme, enorme. E os preços aqui é amargo. Mas, meu, eu acho que... Se tivesse mais que uma pelopsita, como a gente tem duas e a filhote, acho que uma dessa não compensava. E tem várias, várias áreas. Uma das nossas gaiolas já tá escolhida. É uma dessas aqui, tá por aqui. Uma dica, não é essa de madeira. Mas, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Já tá escolhida. Já, já é certeza que a gente vai levar, meu. Deixa aí nos comentários pra vocês. Tentar descobrir qual daiola que a gente vai levar. Mas, antes da gente ir embora, eu vou mostrar aqui onde a gente tá, velho. Amor, acho que nunca vi tanto passarinho assim. Olha aqui, amor. Oi. Eita, mas até colombina. Calma, olha lá, albina. Nossa, calotita. Filhotinha. Aham. Rapaziada, tem muito, muito passarinho. Porque eu nunca vi ali esses. Olha isso aqui, querido. Meu, é muito, deixa eu focar lá dentro. Isso não tá focando. Meu, é muita coisa. Vamos ver. E esses aqui, laranjado? Nossa. Olha a câmera, olha a câmera. Aí, ó. Rapaziada, vocês estão vendo? Muito. Isso que passarinho desse é caro? Nada, é garantia. Deve ser uns 60 pontos, tá bom? Não abre não, mano. Os passarinhos, você vai pagar? Sim. Mano, olha esses. Parece tucano. Caraca, velho. Muito passarinho. Nossa, que bonitinho. Fiquinho, menininho. Isso daqui é o quê? Olha esse daqui. Olha esse daqui. Olha isso daqui. Bonitinho. Bonitinho, né? Esse é laranjado. Que colorido. Caraca, velho. Aqui tem mais. Esse daqui. Olha, uns meses quietinho ali. Meu, mas tem muito, muito, muito. Isso aqui é o quê? Arara, periquita? Periquita é esse? Periquita é esse? Australiana. Olha que lindo. Caraca, muito, muita coisa. Amor, vê esses de todos os passarinhos, qual que é o que você mais gosta? Não, eu já sei, mas vai. Ah, periquita. Não, não é o periquita, né? Ah, é o calopsita. Não, calopsita. Não, mas você prefere periquita ou calopsita? Calopsita. Ah, não. Sabia, né? No futuro, não. Olha, meu, e essa albina? Essa albina é muito periquita, né? É. Nossa, aquela albina é amarela também. Olha isso aqui, ó. Albina com a amarela. Que é o filho dos dois lá. Albina é quinto. Albina é quinto. Albina é quinto. Albina é quinto. Albina é quinto, 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 quinto caro. Ó, Emerson, que é o editor nosso aqui, coloca aqui o preço de uma cacatua e a foto de uma cacatua. De acordo com o Google, uma cacatua custa entre oito a vinte mil reais. Rapaziada, é absurdo. Tem que vender a alma. Mas, ó, a gente já escolheu a nossa moção. Já tá escolhida. E, amor, a gente precisa de brinquedo também, não precisa? Precisa, brinquedo. Mas? A gente vai fazer um combo de coiso. Brinquedo de cachorro? Não, eles é de cachorro. Albina é um combo de coiso. E comida? Comida? Essa. Super recomendo. Faça uma misturinha. Mas já tem, hein? Já, já tem, amor. Ah, tá. Não, beleza. Menos mal. E isso aqui, pra eles comerem? Tem lá? Não, dá pra gente comer também. Isso? É, eu vou comer. Olha o que, isso aqui a gente comprou, né? Comprou. Não, a gente comprou aquele ali. Olha que lindo, gente. Elas adoram. Bonito, bonito. Tem muito, tem até pedaço de pau, amor. Isso aqui a gente acha na rua. Por que tá vendendo? Isso aqui a gente pega na rua. Pode ser, mas... R$24 a gente pega aqui na rua. Eu consigo ali, ó. É de goiaba, amor. Mas é só ir na goiabeira na rua. Olha essa daqui que linda. A gente precisa de uma escada, tá? Uma escadinha pra ele subir? É R$27, é barato. Quê? Mano, eu presto uma escada de um ser humano. Não é não, vida. Não? Olha, louco, velho. Olha, tem argola. Espelha. A gente fica pra espelho. Não, mentira. Deixa eu ver. Eu adoro espelho. Espelho? Porque vocês vão cantar e se ver e tal. Sério? Aham. Ô, minha orelha deve estar muito engraçada com isso aqui, né? Tá torcendo minha orelha? Tá horrível. Porque a gente vai. É que eu tô com a máscara assim, ó. Orelhãozão. Mano. Ah. Isso é isso. Olha isso aqui. Por dentro da gaiola, que tá bem bonito, olha. Deixa eu colocar aqui, que isso aqui. É, dá, dá, dá... Meu, tem diversas formas de enfeitar o negócio das calopsitas. Eu tenho uma corda de pular. É desse jeito. Dá pra gente cortar e fazer balando. Lógico que dá. Porque quantos reais eu quero essa corda? Vintão. Vintão. Eu compro uma corda grande e ainda eu aproveito em mais coisa ainda. Você não acha também? Olha, amor, isso aqui que lindo. De porcelana. É o que isso aí? É banheira? Não. Ah, a gente tem que comprar uma banheira também. Que? Mas, não, é uma... Ô, louco, não. É porque ela só amou banho, gente. Você tem que ter calopsita. Olha, é o melhor pet pra esse tipo. Meu amigo. Isso aqui é o quê? Pra colocar o quê? Ah, isso aqui eu não recomendo muito porque elas comem só isso daqui. Aí aqui estraga tudo e depois ela destrói tudo. É tipo um sorvete? É tipo... É. É. Açúcar, meu. Eu não sabia que passarinho tinha tanto... Tanta coisa. Mas, ó, eu gostei disso aqui. Mas tem uns chiques aqui, olha esse. É, amor, mas eles destroem tudo. Não compensa. Eles comem tudo. Mas o que coloca aqui? Comida, né? Comida. E esse aqui pra eles ficarem pulando. É. Não, aqui vai com o pé, aqui e aqui vai comendo. Mas a gente tem lá pra colocar comida na gaiola? Não, tem que comprar. Vem com a gaiola já. Dois pacotes, dois esses aqui, ó. Ah, vem dois? Ah, então um. Então dá pra segurar. Mas é dois feios. Não, assim, passarinho bonito? Eu quero um bonito. Você quer um desse? Esse é rosela. Você acha esse aqui bonito? Eu acho. Vamos comprar um desse. Vamos. Vamos, então. E pra tomar água? Tem pra tomar água? Tem que comprar também, mas tudo padrão. Da mesma cor. Tem um monte que eu tenho que fazer. Tem que ser da mesma cor? Ó, a gente já sabe a cor da... Uma gaiola. Nossa, as calopsitas. Tudo filhote isso aqui, será? Olha isso aqui, que lindo. Ficou bem emocionado. Verdade, né? Amarelo, vermelho, preto. Que bonitinho. E eles... A minha mais bonita é essa. Se eu ver. E essa é a comida deles aqui? Essa aqui é farinhada. Farinhada? É farinhada. Nossa, gostei. Tá, vamos comprar então os negócios pra eles tomarem água. Ó, vermelho. Vou comprar aqui pra eles tomarem água. Ó. É, tem que ser combinar com a nossa gaiola, né? É tão aquele lindo. E preto. Preto. Você acha que preto não combina melhor? Preto, mas não. Ah, não pode falar a cor, né? É. Não era pra lá. Mas acho que eles estão percebendo já. Qualquer coisa é gaiola. Vamos levar esses então? Vamos. Dois. Beleza, dois. Beleza, é um pra cada um. Tem que ser igual. É igual ao irmão. Vamos levar mais. Quantos? 2,50, é baratinho. Então pega mais dois. Tem que ter bastante água. Tem que ter bastante lugar de água, né? É. E pra... Ah, o que? Mas esse é mais bonito? Como que é? Esse aqui é mais barato. Vamos levar esse. É mais barato, então eu quero esse. Ui, eu entendi. É mais bonitinho, não é? Se não é? Leva dois de cada. Tá. Dois de cada. Ah, tá bom. Obrigado. Dois de cada. Isso. Só? Só. Tá, vamos lá vir então. E mais brinquedo pra eles? Brinquedo? Tem que ter. Ó, tem esse daqui também. Que eles destroem. Eles arrancam a tampinha, tá vendo? Mas é pra colocar comida? É, coloca comida. Aí eles vêm comer aqui. Mas aí eles são atentados, eles arrancam a tampa. Ah, é um negócio aí. Isso aqui. Tô que nem aquelas canas. O que é isso? 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 Já vai deixando aqui no comentário. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E agora eu vou mostrar pra vocês qual que é a mansão da nossa calopsita. E agora eu vou mostrar pra vocês. Ó, comprou uma bicha. Agora vamos deixar ela aqui no salão. Pode vir, né? Tô indo, paixão. Pode deixar ela aqui no salão. Vamos deixar ela no salão. E depois levar ela pra casa. Gostou, gostou, gostou? Amei. E rapaziada, vamos filmar no próximo vídeo a reação das calopsitas entrando na casa delas. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva aqui e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. É nóis. Valeu, falou. Uhul.